Sai uma pizza de mussarela Pra tudo terminar, elas por elas Bota um monte de azeitona Que é pra aquele caso não vira dona Dessa vez tem tanta gente importante Média não dá, tem que ser gigante Pra entregar na moto não cabe Mas pode ser no avião da FAB Tudo acaba em pizza, tudo acaba em pizza Sai uma pizza de gorgontola Que o dólar põe pra casa do cachola Aproveita a receita pra fazer outro igual E vai mais uma lá pro banco central Sai uma pizza de camarão Que quem é rico nunca vai pra prisão Mas não esquece de botar muito alho Que um bilhão e meio foi pro caramba Tudo acaba em pizza, tudo acaba em pizza Capricha, capricha no catubi Questa, questa, vai pra CPEI Mussarela, calabresa, branco ou catubi Capricha no CPEI, quer pro povo incluir Capricha no CPEI, quer pro povo incluir Capricha no CPEI, quer pro povo incluir